Sabemos que Cristiano Ronaldo é um atleta de alto nível que vive tentando melhorar cada vez mais para atingir os seus objetivos e títulos dentro do futebol. E para isso, não tem segredo. Ele se esforça bastante com treinos físicos, tanto na parte de musculação quanto no aeróbico. Mas você já se perguntou como ele pula tão alto? Qual treino será que ele faz? Se você ficou curioso, fica por aí e vamos nessa! Ronaldo tem geneticamente um corpo de atleta, mas desenvolve o seu corpo com exercícios. Essas são as palavras de um físico chamado Carlos Fiolhais. Cristiano Ronaldo é um dos poucos atletas que consegue pular tão alto. Em 2011, ele passou por uma série de testes que chegou a virar um documentário chamado Testado ao Limite. Lá, a CR7 passou por uma série de exercícios e estudos pelo seu corpo. E em um desses testes, era sobre a explosão de seu pulo. E foi confirmado, ele consegue pular 78 centímetros do chão. Uma média maior até de que alguns jogadores de basquete da NBA. E além disso, consegue cabecear a bola com uma força 5 vezes maior do que seu peso de 80 quilos. É, meus amigos, o apelido Robozão não é por acaso. O cara realmente não parece um humano. Mas você deve estar se perguntando, como isso é possível? Como ele consegue fazer isso? Bem, três razões podem explicar isso. A primeira pode parecer clichê, mas é um fato. A dedicação de Cristiano Ronaldo é algo que para muitos pode parecer até um pouco maluco. Dá uma olhada no que o Douglas Costa falou sobre ele. É impossível treinar tão duro quanto o Cristiano. Quando nós chegamos, ele já está lá treinando. Quando vamos embora, ele continua treinando. Eu nunca vi um jogador que treina tão duro quanto ele. O segundo são os treinos em casa. É fato que para ter um pulo desses que quase ninguém tem, Cristiano treina como a maioria não treina. O segredo para ter um salto dessa forma está nos membros inferiores. Então uma forma de conseguir a perfeição nisso é treinando bastante eles. E isso, Cristiano Ronaldo faz com maestria. E por último, e não menos importante, é a dieta. Toda atleta de alto nível precisa de uma boa dieta para ter uma boa performance. E com Cristiano não é diferente. Ele é um cara que cuida muito disso e os números não mentem. Ele tem menos de 10% de gordura corporal. Mas e aí? O que você acha de toda essa dedicação do robozão? Comenta aí para a gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.